Olá, estudantes! Vamos começar um novo módulo. Isso significa que estamos aumentando o nosso conhecimento em língua inglesa. Aprendemos a dar informações, as nossas informações pessoais, como my name is... no meu caso, my name is Rogério, e também a pedir informações ao nosso colega, que foi, what your full name, what your full name, qual o seu nome completo? Também aprendemos a perguntar o país de nascimento, a nacionalidade e o idioma falado, que foi, where are you from? De onde você é? Com todo esse conhecimento adquirido, agora somos capazes de escrever um e-mail. E-mail é uma forma de comunicação através da internet. E-mail é uma carta, só que ao invés dessa carta viajar pelos correios, ela viaja pela internet. Let's go! Na página 42, temos um exemplo de e-mail, que foi escrito por Fritz. Fritz é German, pois he is from Germany. Ele é da Alemanha. Vamos ler o e-mail que ele escreveu? Hello, everyone. This is Fritz Schneider. How are you? I'm from Germany. I live in Namburger. My favorite place in Namburger is the Miniato Wonderland. The Miniato Wonderland is a model railway. It's awesome. Write me back to tell you something about your city in Brazil. See you, Fritz Schneider. Agora vamos responder de volta para Fritz. Na segunda questão, vamos responder contando para ele algumas das nossas informações sobre o nosso país e sobre a nossa cidade em que moramos. Ok? Por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula. Fique com Deus. Vejo vocês em breve. Goodbye. See you. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.